Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou ótima, obrigada por perguntar. Tudo bem, Favela? Como é que vocês estão? Então, hoje eu vim trazer pra vocês um bom bosta da base Oil Free da Max Love, tá? Eu usei essa base algumas vezes, até falei sobre ela algumas vezes aqui no canal, mas eu nunca cheguei a fazer uma resenha legal dessa base, então hoje a gente vai fazer resenha e teste diário. Agora são 10h20, agora são 10h20, vamos começar a aplicar essa base. Eu vou aplicar primer, vai, eu vou usar o primer HD da Voo. Então, o que essa base promete? Essa base, ela promete ser uma base livre de óleo, fala que ela é cremosa e que tem essa carne rápida. Vou fazer um lado com a esponja, outro lado com o pincel, vou usar essa aqui hoje. Só deixo molhar a esponja porque eu sou muito profissional e faço isso sempre antes do vídeo. Estou sendo irônica, não sei se vocês perceberam. Com a esponjinha molhada. Vou aplicar um lado com a esponjinha, outro lado com o pincel. Essa base, sinceramente, ela não é, ela só não é a minha favorita nacional por causa do tom. Peguei a cor 25, ela é assim, ó, e ela dá uma oxidada no rosto. Mas não é esse problema. Só que ela tem a base rosa. Como vocês podem ver, eu sou mais fixada pra amarela e pro laranja. É, todas as vezes, eu vou aplicar ela pura hoje pra vocês. Mas todas as vezes que eu uso essa base, eu tenho que sempre acertar a cor dela com aquela minha paleta que eu recebi da Bang & Good. A Magic, essa aqui, que é tipo a Duke da Makeup Server. Então, fica difícil, né? Essas são coisas que, querendo ou não, te desmotivam a usar um produto. Porque se ele não é da cor certa pra você, ou pelo menos não chega perto, é complicado, né? Todas as bases que eu percebi dessa linha são nessa cor mais rosada. A cor 25, que é a cor que eu tenho, ela é a penúltima mais escura. Ela tem um cheiro muito forte de perfume, de maquiagem. Coisa que a mim não incomoda, mas eu sei que muitas pessoas vão se incomodar com isso. Cara, com a esponjinha, ela cobre muito pouco. Eu não tô acostumada a usar a esponjinha com essa base, mas ela cobre bem pouco. E eu não sei se dá pra ver na câmera, mas certamente dá pra ver na vida real que eu estou rosa, né? Nesse caso, eu acho melhor com o pincelzinho. Eu vou pegar esse aqui, que esse aqui tá mais sujo, porque o outro eu quero usar pra outras bases. Então, eu preciso lavar mesmo, então. Na câmera não dá pra ver, mas na vida real eu tô branca. Tá ótimo, mas eu vou ter que usar ela assim mesmo. É... O cheiro de maquiagem fica forte, tá? Ela assenta bem, não sinto necessidade de pó com essa base. Normalmente eu faço pra atingir uma cobertura, tipo, de sair pra festa, essas coisas, eu uso bastante nessa base. Hoje eu fiz só uma camada fina pra vocês verem como ela fica. Mas ela assenta, ela fica seca na pele e ela dá uma oxidada. Essa é a base recém-aplicada, essa é a base oxidada. Tá vendo? Que ela desce aí uns, dois, três tons. Só que ela fica bem rosada. Então, recomendo essa base mais pra quem tem um subtom de pele rosado, ou quem tem a paciência de misturar com outras bases pra chegar no tom que você quer. Então, eu gosto dessa base, mas é uma base que eu tenho que trabalhar com ela mais do que o necessário. Mais do que o que eu gostaria. Porque assim, base pra mim eu sempre tenho que trabalhar, mas essa em específico eu tenho que trabalhar mais com ela. O lado que eu já passei com o esponjinho já tá completamente assentado. Isso é uma coisa legal dessa base, pra quem tem pele oleosa vai gostar bastante. Então, eu vou fazer o resto da minha pele e aí eu volto pra mostrar a maquiagem pronta pra vocês, tá? Gente, eu tô... eu já tô atrasada já. Mas enfim, voltei com a maquiagem pronta. Só passei iluminador e contorno, mas a base, ela seca mate. Mate mesmo, sim. Ah, agora que a maquiagem tá pronta, eu até meio que consigo lidar com o tom. Mas como vocês podem ver, eu tô usando abaixo dos meus olhos esse corretivo aqui da Natura Aquarela. E ele é bem mais amarelado do que a base, então dá pra ver uma diferença. Mas eu vou sair assim mesmo, porque, meu, não vou me estressar por causa de maquiagem. Não era nem pra eu tá saindo com uma full face de maquiagem, mas é o que tem pra hoje. Eu vou mostrar pra vocês o meu nariz. No meu nariz, dá pra ver que ela tá muito mate. Tipo, eu não sei se dá pra ver, mas ela tá muito mate. Só que eu percebi que ela dá uma acumulada nas minhas linhas de sorriso. Dificilmente uma base faz isso, eu não sei porque que essa tá fazendo. Segue o baile. O batom que eu tô usando hoje é tipo o combo de batons da Colourpop. Eu tô usando o lápis Notion, o batom Notion e aqui no centro, só pra dar uma aliviada na secura do batom líquido, o batom Mixed. Então, basicamente, é isso que eu tenho na minha boca. Nos meus olhos é a paleta sombrando de D'Aluizance, que eu uso muito. E é isso, tá? O iluminador que eu tô usando é esse aqui, ó. Da GTQ, que eu mostrei pra vocês em vídeo de compra. Então, eu vou me trocar, que eu já tô atrasada, preciso sair correndo aqui. E aí, à medida que o dia for passando, eu vou dando as atualizações pra vocês, tá? Então, estou aqui acabada. Porque hoje fez muito calor. Hoje fez tipo 30 graus, mais de 30 graus. É 7,37 agora, tá? Isso significa que essa base está... Essa base tá na minha cara. Passei ela às 10. Terminente de passar a base, devia ser esse horário mesmo. Então, 7,37. Essa base tá na minha cara faz 7 horas. Gente, desculpa, eu errei. Eu falei que a base tava no meu rosto fazia 7 horas, mas na verdade essa base tava no meu rosto fazia 9 horas, tá? E lembrando que fez um calor infernal em São Paulo nesse dia. Tava 35 graus o dia inteiro, um bafo do caramba. E a base até que durou bem. Vamos continuar com a resenha. Estava muito calor no dia de hoje. Hoje tava por volta aí de uns, sei lá, uns 35 graus. Vamos ver como é que tá a base. Não tá 100%, obviamente. O batom já deu aquela baita, aquela borrada escrota. A base no nariz saiu completamente. Nas bochechas, o contorno ainda tá aqui. O iluminador ainda tem o resto. No queixo e na boca saiu também. Meu, hoje tava muito quente. Muito quente. Muito quente. Então, levando isso em consideração, eu achei que a base durou bem. Não é a minha favorita, definitivamente. Eu gosto de outras bases muito mais do que essa. Eu acho que ela dura bem. Normalmente quando eu não tô com muito calor, quando não tá muito quente. Nossa, corretiva ainda tá. Quando não tá muito quente, quando tá num tempo agradável, essa base dura super bem no meu rosto. Eu recomendaria, obviamente, pra quem tem pele oleosa. Eu recomendo bastante essa base pra muitas pessoas que não querem gastar muito barato. Mas também não querem gastar muito caro. Ou se a base é da mesma faixa de preço. As pessoas não gostam das bases que estão na mesma faixa de preço dessas. Eu acho que ela cobre ok. Não é alta cobertura, mas seria alta cobertura se você construir mais uma camada. E ela não fica muito rebocada. Isso é uma coisa que eu gosto bastante nessa base. Mas como vocês viram no começo do vídeo, ela fica bem mate de começo. Mas depois ela dá... Então o meu nariz, que sempre fica oleoso e sempre sua... Obviamente a base já saiu, mas eu acho que ela dura bem. Tá? Eu acho que se você usar um primer que prolongue a duração da base, ela vai durar excelente. O meu... A parte de baixo do meu olho ainda tá aqui, mas é por causa do corretivo que eu usei. O corretivo da Natura. Ele é bem legal, só que eu ainda tô decidindo se ele me dá alergia ou não. Não é boa pra mim. Eu, se você tem tom de pele parecido com o meu, eu não recomendaria essa base, tá? Mas se você gosta, se você não liga pra tudo isso, da base ser do subtom errado, essas coisas. Se você tem a força de vontade de arrumar, eu acho que é uma boa base, sim. Recomendo. Eu só não usaria por causa dessa questão do tom mesmo, porque tipo, meu... Eu não tenho saco pra ficar arrumando tom de base, principalmente quando eu tô na prece. Então eu prefiro parecer levemente laranja do que rosa, como eu tô agora. Porque a câmera, ela não tá pegando. Mas eu consigo ver que eu tô mais rosa, meu rosto tá mais rosa que o meu corpo. Pra mim não é um bom, pra mim é um bosta, mas eu acho que outras pessoas recomendaria. Mas eu acho que outras pessoas iriam gostar dessa base. Então a minha sugestão é que você tente por si mesmo. Eu tenho os meus pontos ruins, tenho os meus pontos bons. Não é a pior base que eu já testei, eu fiquei usando ela durante muito tempo pra sair pra balada. Enquanto eu não tinha... Enquanto eu não tinha a Colorstay da Revlon, que eu ainda vou fazer um bom bosta pra vocês. Ou a Studio Skin, ou a base matte da Venus. Enquanto eu não tinha essas bases, eu usei essa tranquilamente. Então basicamente é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô cansada, eu quero ir atrás da minha casa e dormir. Apesar de ser 7 horas da noite, mas eu tô muito cansada. Até a próxima e tchau! Tchau!